Fala pessoal do YouTube, tudo bem? Mais uma vez estou aqui, vou no Suês, professor de Direito Penal aqui do Vale Concurso. É muito bom receber você, mais uma vez, você que está se preparando para a Polícia Militar do Piauí, né? A gente já teve uma dica aí, onde nós falamos os elementos do crime, e hoje eu vou falar, trouxe mais uma dica a mais aí, eu espero que você goste, né? Então, peço a você que já se inscreva no canal, deixa o gostei, e deixa o sininho de notificação ativado, para quando sair um vídeo novo, você ser notificado aí pelo YouTube, beleza? Então, gente, hoje a gente vai falar de uma atualização, nada melhor do que você estudar, e estudar atualizado e com qualidade, muita gente vai estudar aí, e estuda material desatualizado, e nós tivemos muitas, muitas, muitas mudanças aí no Direito Penal, legislação extravagante, né? Trazidas aí pelo pacote anticrime. E hoje nós vamos estudar, né, uma atualização que foi dada pela Lei nº 13.968, que vai alterar, né, alterou, aí já está valendo, o crime do artigo 122, onde incluiu a automutilação. Então, você tinha ali antes, né, o induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, agora também tem, ou a automutilação. Se você quer mandar uma mensagem, tirar uma dúvida comigo, está aqui no meu Instagram, e também não deixe de acompanhar as redes sociais do Vale, né, vale.concurso no Instagram, no Facebook é a nossa página também, vale.brasil.concurso, e o nosso canal do YouTube, que você já se inscreveu, né? Não, meu amigo, posso contar com você, e aproveita e já deixa aquele like aí, o gostei. Olha só, o artigo 122, provavelmente você já ouviu falar aí, né, o suicídio. O suicídio não é crime, tá, gente? Você suicidar não é crime. Ah, eu pulei da ponte, mas não morri, ou então alguém puxou lá, eu vou responder por crime? Não, não vai. Não vai responder por crime, não é crime você suicidar. O problema é a pessoa que instiga, induz ou auxilia. O que seria isso, né? Primeiramente, o ato da pessoa induzir é o que, pessoal? Você não tem a ideia, a ideia de suicidar, né? E a pessoa cria aquela ideia na sua mente, então isso é induzir. Você vai ser instigado, o que significa? Você já tem a ideia, mas a pessoa reforça, ela instiga aquela ideia de suicidar. Ou então você vai ser auxiliado, né? A pessoa vai te dar uma arma, a corda, né? Vai lá te dar uma navalha pra você cortar o pulso. Então a automutilação também foi incluída agora, que é você se mutilar, né? Assim como tem pessoas que se cortam e tudo mais, tá incluída agora no artigo 122, que é um crime contra a vida, tá, pessoal? É o segundo crime que você tem no Código Penal a partir da parte especial ali. Então você vai ter homicídio, depois induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, automutilação. Então, só de você induzir ou instigar alguém, a pena vai ser de reclusão de seis meses a dois anos, beleza? Se a pessoa fazer isso, lembrando que aqui tá bem claro que é suicidar-se ou praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que faça, tá bom? Então, deu pra entender os sujeitos, as pessoas, beleza? Aí o que que acontece? Se você induziu a pessoa, só de induziu ou instigar, já responde pelo crime. Agora, se desse induzimento, instigação e auxílio, automutilação ou tentativa de suicídio resulta em lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos do artigo 1º e 2º do artigo 129, que é o crime de lesão corporal, resultou isso, a pessoa pulou do prédio mesmo, pulou da ponte, pulou na frente do carro, ou se cortou, fez alguma coisa e resultou, lesão corporal grave, gravíssima, não é mais aquela pena e agora passa a ser pena de reclusão de um a três anos, beleza? Então, tudo bem. Agora, se o suicídio consumar ou a automutilação resultar em morte, a pessoa está automutilando, cortou o pulso ali e ela morreu, né? Ou seja, não foi um suicídio, mas a automutilação que resultou em morte, a pena passa a ser de reclusão de dois a seis anos, tá bom? Muito cuidado que na prova pode vir falando que vai se tratar de homicídio. Não, não vai se tratar de homicídio, a pena não será de homicídio. Então, essas foram as atualizações também, né? Só mudou o jeito e a gente não tinha antes, por exemplo, quando acontecesse lesão corporal gravíssima, era só grave que tinha, tá? Então, a duplicação da pena, que é algo que eu acredito, né? Que eles sempre continuam cobrando, já cobrava antes, agora também vai ser cobrado. Já tinha isso aqui antes, tá? A pena será duplicada se o crime for praticado por motivo egoístico, torpo ou fútil. O que seria isso, né? É, por exemplo, a morte daquela pessoa vai te beneficiar, entendeu? Seja lá no trabalho, a herança, não é não? Ah, vou ajudar essa induzística, essa pessoa suicidar, para poder ela morrer, o meu irmão aqui, eu vou ficar, a herança vai ser toda para mim. Ou o meu pai, para ele morrer de uma vez e eu pegar a herança. Então, motivo egoístico, ou motivo torpo ou fútil. E se a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer causa, há capacidade de resistência, beleza? Então, gente, um cuidado que você tem que ter aqui é o seguinte. Ah, quando trata é menor, né? É menor de 18. Porém, não significa que só da pessoa ser menor de 18, já vai configurar isso, né? Por quê? O foco aqui é a sua capacidade. Preste atenção, uma coisa é você falar para uma criança de 4 anos pular do prédio, não é? Uma criancinha de 4 anos. Ah, ô tio, eu quero voar aqui igual o super-homem, o homem-aranha, eu quero pular do prédio aqui. Aí você, então tá, vou te ajudar. Então, beleza, você vai lá, abre a janela para o menino, ou arranca a tela protetora. Você, então, tá praticando induzimento, instigação ao suicídio? Não. Essa criança não tem capacidade de entender aquilo ali que ela tá fazendo. Pra ela, ela vai voar. Isso, então, vai configurar homicídio e não instigação ou induzimento ao suicídio, beleza? Pois é. Eu lembro que quando a gente era pequeno, eu e meu irmão, a gente assistia aqueles desenhos do Tom e o Jerry, né? Aí, o pica-pau também. O pica-pau, em todo desenho, se você lembra aí, os caras pegavam o guarda-chuva, né, a sombrinha, e pulavam lá e conseguiam voar. A gente ficava com aquilo na cabeça. Quase que um dia a gente pula lá do terraço, né, terceiro andar, pra poder ver se dava mesmo, né, o guarda-chuva, pra ver se ia aguentar. Olha só a ideia de criança. A gente era pequenininho, não esquece disso, tá? Beleza? Outra coisa, igual eu falei, é uma pessoa jovem de 17 anos, um cara, uma jovem de 17 anos que terminou com o namorado, um cara de 17 anos. Olha a diferença de capacidade dessas pessoas, né, Então, muda muito. Vamos pra próxima aqui. Internet e grupos de redes sociais. Solução aqui, pessoal, desculpa. O parágrafo quarto fala o seguinte, que a pena é aumentada até o dobro, tá? Gente, pena duplicada e dobrada é a mesma coisa, só que aqui é um aumento de pena até o dobro, se a conduta é realizada por meio de rede social, de computadores de rede social, transmitida em tempo real, que é uma live, né? Então, aquele, a gente teve aquele negócio da baleia azul, né, que era um desafio que estava ocorrendo na internet. Olha aí, se acha o cara, né, a pessoa que está por trás, ele ia ter um aumento até ao dobro da pena. Lembrando que vai se aplicar tudo aquilo, né, que é um aumento de pena, só pelo fato aqui. Por exemplo, está acontecendo lá no WhatsApp o desafio de quem se corta mais ou de quem faz um laço para se enforcar, não é? Então, vai ter esse aumento de pena, beleza? E o parágrafo quinto fala que a pena será aumentada em metade, então cuidado, não é até a metade, tá? Às vezes pode vir assim, uma palavrinha dessa te ferra todo na prova. A pena aumenta da metade, em metade. Se o agente aqui é líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual. O que que acontece? O agente aqui não é a vítima, o sujeito que está tentando se dar. Aqui está se tratando da pessoa ali, a pessoa que está induzindo, está instigando, tá bom? Então, o que que acontece? O cara ali, ele tem um grupo, grupo do suicídio, né? Grupo do suicídio 2.0 no Facebook, no WhatsApp. Ele é o coordenador ali, ele é o quê? O administrador do grupo, o ADM. Então, essa pessoa, ele vai estar fazendo isso, ele vai estar incorrendo nesse aumento de pena. Então, muito cuidado pra você, tá? Que tem grupo aí, e às vezes você vai ser pego, né? Como, como, também como autor, sujeito ativo aí, mesmo que você ali não tenha mandado. Falando agora num contexto prático, né? Até mesmo pra aconselhar. Então, é uma responsabilidade grande, tá gente? Você acha que, ah, é só sair criando o grupo, mas tem que tomar cuidado pro que é enviado ali. Então, tem que ter um controle, né? Apagar se for preciso, mudar as coisas, retirar a pessoa que está postando as coisas ali, que estão ligado a isso, e não deixar, beleza? Então, preste atenção nisso. E aí, pra finalizando aqui já esse artigo, vale observar isso aqui. Olha que interessante. Preste atenção. Ah, aqui a gente tem as figuras, antes de eu ler, do menor de 14. A gente não viu lá que a pena é duplicada, se for menor? Olha, ué, como é que vai ficar, né? Então, dá a entender melhor a questão da capacidade que eu te falei, né? A gente conversou sobre isso. Então, você tem que verificar isso na hora ali, como é que está a capacidade do indivíduo ali naquele momento, beleza? Aí, o que acontece aqui? Olha que top, né? Esse artigo foi uma mudança muito boa, foi uma mudança excelente, né? Antes era só o caput, a pena e o parágrafo único, que falava lá da duplicação da pena, né? Do motivo egústico. Era só isso. Agora, você tem vários parágrafos, várias punições, está atingindo até mesmo as coisas que acontecem online, né? Que não tinha tipificação. Então, foi algo muito bom. Foi algo, assim, que mudou e foi bom, né? Ajuda bastante as pessoas, acabam deixando de fazer. O parágrafo sexto e o sétimo, eles têm o mesmo objetivo, que é o seguinte, se eu tiver uma vítima menor de 14 anos, ou a pessoa tem enfermidade, deficiência mental, ou, que aqui, gente, aí você fica assim, mas que enfermidade, que deficiência? Qual é o foco do legislador aqui? Quando ele põe menor de 14, a enfermidade, a deficiência? A pessoa que não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Então, a enfermidade depende muito. Às vezes, a pessoa está com a doença, que ela tem que tomar um remédio, que ela fica sem a capacidade. Ou o cara é um deficiente mental, ou, de algum jeito, ele tem a capacidade de discernimento para o suicídio, para a automutilação retirado. Beleza? Então, o foco é esse. E aí, o que acontece? Se você induz, instiga essa pessoa a fazer isso, auxilia, você não vai responder aqui no artigo 122. O legislador, então, virou e falou, olha, você vai responder lá, nos próprios artigos dos crimes. Como assim, professor? Se resultar lesão corporal, gravíssima, grave, você vai responder lá, lesão corporal, lá no 129, que está tratando o parágrafo 1º, aqui no caso, né? Então, vamos voltar lá. O parágrafo 1º não fala que, se da automutilação, da tentativa de suicídio, resultar lesão corporal, de natureza grave ou gravíssima, nos termos do parágrafo 1º e 2º, do artigo 129. Beleza? Você vai responder aqui por reclusão de 1 a 3 anos. Agora, se a vítima for menor de 14, com enfermidade, deficiência, essa pessoa que não tem o discernimento, você vai responder pela pena do parágrafo 2º do artigo 129, que é a lesão corporal gravíssima. Se eu não me engano, a reclusão lá, a máxima é 8 anos, 5 a 8 anos, né? Então, você vai responder lá e não pelo parágrafo 1º. A mesma coisa acontece no parágrafo 2º aqui, ó. Se resultar, né, do suicídio ou automutilação resultar morte, aqui você não responde reclusão de 2 a 6 anos? Sim. Mas, se a vítima for menor de 14 ou então ela não tiver esse discernimento, você vai responder nos termos do artigo 121. Beleza? Então, você vai responder lá pelo crime de homicídio, reclusão de 6 a 20 anos, tá? Então, gente, muito cuidado com isso aí. É algo que é a atualização. Então, o seu concurso para a Polícia Militar do Piauí no último edital, cobrou crimes contra a pessoa ali e você tem que estudar essa parte de crimes contra a vida. A banca gosta muito, né? Todas as bancas, elas gostam de vir cobrando essas atualizações. E como a gente ainda não teve provas para ver como que está sendo essa cobrança, o seu concurso, então, pode ser o primeiro, né? E aí você tem que ficar atento a isso. Essas atualizações, às vezes você está atualizando, né? Está estudando um material desatualizado e acaba te prejudicando, beleza? Então, muito cuidado com isso. Você está estudando para outros concursos que também vão cobrar, né? Este conteúdo, então já é uma excelente oportunidade. Você já junta tudo, pega tudo, né? E já passa a ficar tudo em dia, todas essas atualizações. Lembrando que em Direito Penal, a gente tem diversas atualizações. Essa aqui foi uma atualização pela Lei 13.968, né? Que veio depois da 13.964, que é o pacote anticrime. Então, são muitas atualizações. O nosso curso está atualizado aí para você, né? Se você quer ver, Polícia Penal do Piauí, nosso curso está completo. Você tem 12 meses de acesso ilimitado, você pode acessar por 12 meses, né? Quantas vezes você quiser. material em PDF, além de muitas questões para você praticar, tá bom? Então, eu peço a você que possa dar uma olhada, se você tem interesse aí, dá uma olhada. E aproveita que neste mês de novembro nós estamos aí em Black Friday e utiliza ali o cupom BlackNovember, tá? BlackNovember. Você vai ver lá no site lá, BlackNovember. Coloca esse cupom que você vai ganhar aí um desconto de 20% nos nossos cursos. Então, vai sair muito em conta para você. que você já pode iniciar a sua preparação para estudar quando e onde quiser, quantas vezes quiser assistir as videoaulas. Beleza, gente? Então, muito cuidado com isso. Eu peço a você que depois leia os artigos, tá? Leia esse artigo 122. Leia a lei, gente. Leia os artigos que você tem que estudar. E vamos para cima. Vamos aí arrebentar e gabaritar tudo em direito penal na Polícia Militar do Piauí. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu like. E não se esqueça, se inscreva no canal aí, tá? Aperta aí, se inscrever. E já aperta esse sininho aí. Já está pertinho. Aperta o sininho. Que quando sair outra dica, a gente vai te notificar. O YouTube vai te notificar. Comenta aí de onde você é, qual o assunto de direito penal que você quer que a gente fala numa próxima aula que eu vou depois dar uma olhada e a gente vem com vídeo novo, tá? Bom estudo, um abraço e até a próxima. Música 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 Música